Peck, estamos aqui pra um jogo bem legal chamado The Higher The Lower Exatamente, Mike, como que funciona esse joguinho, moço? Galera, esse aqui é um jogo onde você tem que decidir qual é o mais famoso Vai aparecer duas imagens e você tem que decidir qual que é o mais pesquisado, qual que é o mais falado Então vamos lá, vamos começar então? Vamos começar a play game, galera E aqui, ó, vamos ver, ó Ó, vegetariano Qual que é o termo mais pesquisado? Ah não, é vegetariano ou Ayrton Senna? Ayrton Senna é o maior, não é não? Ah, não é não? Quem pesquisa Ayrton Senna hoje em dia, filho? Ô louco, Ayrton Senna! Peck, ó, eu sou o cara que conhece todos os tipos de celebridade, conhece todos os tipos de famosos Então vamos aqui, o Ayrton Senna, galera, é menos famoso do que vegetariano Não, não é, o termo mais pesquisado na internet Eu falei pra você que é Ayrton Senna, galera, aí, ó Galera, onde que tá? Se eu quiser ser vegetariano O cara perdeu em primeira? Ah não, ô, você tá de brincadeira com a minha cara Eu tava testando se tá funcionando o jogo, vai que tá bugado Vamos lá, o termo mais pesquisado é microwave meals, ou seja, comida de micro-ondas ou builder, acho que é builder, Mike Construtor, eu acho que é construtor, vamos ver É, construtor no caso, né? Lembrando que são os três mais pesquisados no Google, no Yahoo, essas coisas assim As Olimpíadas é mais pesquisada, é mais agora, hein? É, construtor, galera 165 mil pessoas precisam por mês DC Comics ou Olimpíadas? E... DC Comics, óbvio Óbvio, né, filho? Óbvio, DC Comics, ó, 450 mil Chanel ou DC Comics? Ai, rapaz, acho que... Chanel é aquele tipo de perfume, né? É, não, é aquela marca, né, que tem roupa, perfume, tem tudo Eu acho que Chanel seria talvez mais, hein? Será? Eu acho, hein, porque Chanel é... Ah, ninguém precisa disso, não, ninguém precisa disso, não Nossa! Um milhão aqui! Eu falei, ó, o cara não ouve, eu, não ouve, eu Errou no esqueleto do Rebens Errou no Derton Senna, errou na Chanel de novo, o cara não ouve, não ouve O record foi 3, vou começar a ouvir o pack agora, ó O que é mais pesquisado? Field Rocket seria Rocket de campo? Eu não sei, é, o Rock mais pesquisando gelo é na grama, vou falar assim Ou Diabetes, acho que Diabetes é mais pesquisado, acho que até eu pesquisei Diabetes já na minha vida Nossa, é mesmo Nossa, velho Galera, o pack entende, eu vou ficar quieto Diabetes ou Schweppes? Eu acho que Schweppes é menos pesquisado que Diabetes Eu também, hein, galera Oi, gente, tudo bem, hein? Ó, Ford ou Schweppes? Ford, né? Ford é mais pesquisado, louco No real, quem pesquisa refrigerante no Google, velho? Não sei, Rolex ou Ford? Eu acho que Ford continua sendo maior, então Rolex é menor Também Oi, gente, tudo bem, hein? O Ford é o mais famoso Rolex ou Winneblen? O Imedon O Imedon é um torneio de tênis, galera, na grama, que tem lá na Inglaterra Eu acho que é menor Menor, é menor Caramba, igual Nossa Que sorte Eu nem sabia que tinha Eu acho que Canadá é mais pesquisado que um torneio, né, não? Qual que é mais pesquisado? Vamos ver agora Ah, vamos para pensar Será que um torneio é mais pesquisado do que um país? Eu acho que Canadá é pesquisado muito, porque muita gente quer morar no Canadá Eu quero morar no Canadá Eu já pesquisei Canadá, eu nunca pesquisei o Imedon, não Pei Nossa, igualzinho, 1500, caramba Seis, galera, nossos recordes Canadá ou Direitos Humanos? Direitos Humanos, acho que Canadá, hein? Canadá é mais pesquisado que Direitos Humanos Galera, a gente vai fazer o nosso recorde Torstar 3 ou Direitos Humanos? Torstar 3, hein? Torstar 3, hein? Andam bem Torstar 3 ou Rihanna? Ô, Rihanna, óbvio, hein? Rihanna? Você fala Rihanna? Ô, é Rihanna? Não, é Rihanna Ah, não, Mike, você não fez isso comigo, hein? Ô, eu vou até fingir que eu não vi essa 5 milhões, 5 milhões, galera Nossa, mais pesquisado que Ford O que é isso? Eurovision é um torneio, Mike Torneio não, é uma competição Será do quê? Eu até vou colocar essa foto aqui, galera É de um homem, eu dou uma mulher De barba Verdade, agora que eu vi Ele cantou mal bem Mas, enfim Eu acho que Rihanna é mais pesquisado que Eurovision, hein? Não, com certeza, eu acho Ó, foi mesmo, hein? Galera, a gente tá com 10 pontos Estamos conseguindo Ó, Eurovision é um instrutor de trânsito Ah, eu acho que Eurovision é mais pesquisado Quem pesquisa de instrutor de trânsito? Ah, mas lá nos Estados Unidos, galera Você pode dirigir abaixo de 18 anos Se você tiver instrutor Enfim, não sei Vou colocar a menor, velho Nossa, boa Nossa, ainda bem, boa Ó, Luiz Soares ou o instrutor de trânsito? Ah, Luiz Soares é mais pesquisado, é O jogador de Barcelona Caramba, hein? Ixi, o Frajó não é Luiz Soares? Acho que é o Luiz Soares Esse não é o Frajó, não Esse é o Pernalonga Pernalonga, é verdade Ah, mas eu não Tô sabendo das coisas hoje, galera Mas, ó, Pernalonga não existe faz tempo, o desenho Então, eu acho que o Luiz Soares é mais pesquisado Ainda mais agora que ele é um jogador famoso e tal Aí, ó Ó, Aikia ou Pernalonga? Acho que é Aikia, hein? Ou não? Aikia, não sei Aikia, galera, é aquela loja de Putox Stock Que vende imóveis É maior Nossa, caraca Foi o maior até agora, galera 30 milhões e 400 Caraca, 30 milhões Nossa, eu acho que a Aikia é mais famoso que o Maradona, hein? Óbvio que é, Maradona Ninguém precisa em Maradona, não Ah, ninguém precisa em Maradona, não O Rambo de Ali é o Maradona Ih, cara Errou, agora ferrou O Rambo de Ali Ô, quem que fez mais história? O Rambo de Ali Mas ele morreu O Maradona ainda tá vivo Eu acho que ele mesmo Ele morreu esses dias, peraí, então a... Maradona, o Mohamed Ali Eu vou votar o Mohamed Ali Nossa, caraca Três vezes Donald Trump ou o Mohamed Ali? Eu acho que é o Trump, hein? Eu acho que é o Donald Trump É o Donald Trump, ainda mais que ele tá correndo pra ser presidente Tá todo mundo pesquisando sobre a vida dele Nossa, 5 milhões, galera Tá bom, tá bom Fazemos 17, galera O Donald Trump... Ah, infelizmente é o Donald Trump, né? Que é mais pesquisado, né? Nossa, é que a gente vai virar o jogo com 18 pontos Carpinteiro ou holocausto? Eu acho que... Mas carpenter, no caso que é carpintaria Muita gente pesquisa Porque nos Estados Unidos Muita gente realmente vai na garagem E fica fazendo carpintaria, né? Faz, sei lá... Eu acho que é carpintaria Eu também acho Não, galera Perdeu com 18 pontos Vamos ver qual o GIF Vai falar Ah, o Obama mandou meu beijinho Ah, que merda, hein? Por que o Obama mandou no dedinho Pra tacar o microfone no chão, hein? Oh, que saco, hein? Não, vai tacar o microfone, ó Nossa Carga o microfone, Obama Eu não acredito que a gente deixou passar... Nossa, porque... 18 Vamos ver se a gente faz 20, Peck Vamos ver Ó, Fargo Que eu não sei o que é Acho que é uma banda Ou Austerity Que eu não sei o que é Eu acho que é Fargo, hein? Eu não faço a mínima ideia Deve ser Fargo Vai ser Fargo Acertamos, galera Um ponto Clube da Luta Nossa, galera Esse filme aqui Pra quem nunca viu É um dos meus filmes favoritos Clube da Luta Bom, mas ó Eu acho que Clube da Luta Deve ser mais pesquisado, hein? Não, não, não O filme não é mais pesquisado O filme é de 1990 e pouco 2001, não Ah, Peck Pelo amor de Deus A gente é muito burro, hein? Oh, mas eu vou saber Que um filme que não foi em 1993 É mais famoso que... Não, 93 não Foi em 2001 Obviamente que o resultado de futebol É mais famoso que cocaína Né? Mas de cocaína tem muito Ó, Mini Cooper no estádio de futebol Mini Cooper Nossa, é mesmo, hein? Eu vou brigar, hein? Tô A Lá ou Mini Cooper? Eu acho que... A Lá é mais pesquisado A Lá é o Deus, no caso Pra... Qual religião mesmo? Que é o... Ah, esqueci o nome Como não? Ué? Acho que lá não tem tanto acesso à internet Eu não sei Eu não sei quem Ó, o estádio de Michigan Ou o mendigo? Ixi, que eu acho que... Mendigo, eu acho que é, hein? Vamos ver Nossa, 165 mil, galera Bastante Bruno Mars, é o mendigo? Ô, difícil é essa, hein? Eu acho que... Bruno Mars, meu... Nossa, que é um bonito, olha Groundsman, se deu... Ô, 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 ô Que quarta grama? Que que é isso? Muito menor, galera Muito menor que eu Nossa, mil e novecentos pesquisas por mês Ô, obviamente Monster Knight É mesmo pesquisado, hein? É melhor que... Cortar tanto de grama Nossa, 11 milhões? 11 milhões Cricket Não é menos Não é menos Ih, foi ali, hein? Foi ali, hein? Foi ali, meu, hein? Ô, o John Cena, hein, ó Mesmo que não seja menos Vou votar no John Cena, hein? Tem que votar no John Cena Ele merece mais que isso Eu merece, hein? Nem que a gente perca A gente tem que votar no John Cena, sério Ah, xixi Ah, eu fiquei feliz de votar nele, hein? Vamos aqui mais uma vez, galera É, deixa eu ver Construtor ou Limpador Rapaz, isso é uma guerra aí, hein, caraca Limpador é mais Por quê? Ah, porque você vai... Sei lá, todo mundo chama ele Limpador Pra alguém limpar a casa Matrix ou Limpador? Ô, Matrix, hein? Matrix, hein? Mike também gosta de Matrix pra caramba Que caraca, mentira? Ô, não faz muito sentido isso aí Minha vida não tem mais visão Matrix é o meu filme favorito Fiminismo ou Big Brother? Big Brother tá em outros países também, galera Só no Brasil Big Brother Eu estou grávido ou Big Brother? Eu estou grávido? Pera, que sabe que eu tô grávido? Eu acho que gravidez Muita mulher pesquisa gravidez Eu acho que é menos, hein, que tal Ficou uma alternativa Tá dois pauzinhos e é grávida Tá um pauzinho e não tá grávida É, esse aí é o teste que as mulheres... Eu não sei agora Mais ou menos, mais ou menos Ah, eu acho que é mais Muita mulher deve pesquisar que eu estou grávida Nossa, Peck, hein Culpa sua, a gente perdeu Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de Hi, your lord Se você gostou, deixa seu bala lá, galera E até mais Tchau 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 Tchau